Uma missa hoje de manhã no Rio lembrou os 25 anos da Chacina da Candelária. Parentes das oito vítimas da chacina e também de outros casos de violência no Estado participaram da celebração na Igreja da Candelária. No dia 23 de julho de 1993, 40 jovens dormiam na calçada da igreja quando foram atingidos por tiros de arma de fogo disparados por policiais militares. Seis crianças e dois adolescentes morreram. Três PMs foram condenados pela chacina. Dois cumpriram pena e já foram soltos. Um nunca foi preso e está foragido.